Lendo o seu livro eu aprendi que você não gosta da palavra ídolo. Não. Queria que você discorresse sobre isso. Cara, idolatria. Ah, tipo, eu falar, o Jorge é meu ídolo, pra você isso não é legal. Não, isso é pra você. Não, eu tô falando pra você, o porquê que pra você não é legal. Porque pra mim eu só idolatro Deus. Entendi. Jesus, Espírito Santo, entendeu? É porque eu acho assim, ó, eu acho que o significado da palavra ídolo, a idolatria, você indo lá na... como é que chama? Sonário. É, não é só que eu ia falar, não, eu falo quando a origem da palavra... Não, a origem da palavra... Radical. Não, é também, esqueci. É... Enfim, esqueci a palavra. Com coisa sacanagem. Com coisa sacanagem, pô. Você vai no literal dela, aí você vê que tipo... Aí você fala, pô, é uma coisa bem forte mesmo, né? Mas eu acho que, de algumas palavras, elas ganham alguns significados mais brandos com o tempo. O fã é uma palavra mais branda. Porque o fã vem de fanático. Sim, fanático. E o fanático, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Exatamente. O psicopata que matou o John Lennon é um fã. É um fanático. É. É um fanático. Entendeu? Então, tipo... O fã é uma palavra mais branda. Então, mas por quê? Ele vem do fanático. O ídolo vem da idolatria também. Mas idolatria, cara. Não idolatrar. A Bíblia fala pra você não idolatrar. Mas a Bíblia também fala, não seja fã. Tô brincando, tô brincando. Eu sei que não. Eu só queria argumentar. Não, cara. É porque assim, deixa eu te falar um negócio. Eu só acho que você tem que idolatrar Deus. Tudo bem, certo. E tem gente que coloca o artista como Deus. Não, aí é idiota. Tem gente que faz. Sim. E toda vez que você faz isso, você vai se decepcionar porque é um ser humano que tá do outro lado. E eu te falo... O que que você tá rindo, véi? Entendeu? Eles entenderam. Quanto mais próximo você chega do seu ídolo, mais você se decepciona. Não, mas... Sim. Não, sim. Não, eu tô discordando disso que você tá falando. Eu tô falando... Você é uma prova viva disso. Eu tô falando... Não, por que que você tá falando pra mim? Meu Deus do céu. Eu não tenho... Eu não idolato ninguém, não. Não, você não idolata ninguém. Você chegou muito próximo do seu artista favorito. Sim. E aí você vê que o cara é um ser humano. E aí você se decepciona, porque é um ser humano que tá do outro lado. Entendeu? Não é ninguém que você pode pôr no pedestal. Coloca no pedestal a trindade. Jesus, Deus e Espírito Santo. Aí você pode pôr, porque nunca vai te decepcionar, brother. É. Entendeu? Agora, você coloca homem lá, meu compadre. Espera que a porrada vem. Ih, mulher. Tô brincando. A porrada é mais fraca. Ai, ai, não. A porrada é mais fraca? Tá bom. Tá bom. Não, eu falo isso porque eu queria ter entrado era nisso, nessa questão de ter ficado mais brando o significado, né? Porque a galera vai... Até os próprios artistas, às vezes, falam assim, não, o fulano é meu ídolo e tal, mas não fala com aquele peso do significado do ídolo, né? Fala. Não, fala porque... É como eu tô falando, tem muitas palavras que a gente deixou mais leve o significado. Eu, assim, não tô querendo defender, só tô querendo ver só o seu argumento. Eu tô só fazendo o advogado do diabo mesmo pra ver o que você fala sobre o porquê que você não gosta. Porque tem uma parte, acho que é bem no comecinho. Eu falo. Bem no comecinho, você vai falar, vou chamar de... Como é que você fala? Artista predileto. Artista predileto. Você fala que não vai chamar de ídolo. Mas pra você ver, artista predileto, ídolo, é muito mais... É mais fácil você falar ídolo. Até inglês que é idol. E se você for substituir o fã, que também tem um... O fanático é forte também. Cara, eu não vou substituir porque eu tô falando que eu sou seu fã. E eu sou seu fã, Dudu. Entendeu? Mas você não me daria um tiro. O fã do John Lennon, sim. Você não me daria um tiro nem numa formiga, mano. O problema? Eu vou dar um tiro. Você não é fã porra nenhuma. É um poser. Eu vou acabar com a lenda viva do sertanejo? Cara, nunca. Mas pensa só. Você ia poder dar o tiro e fotografar o tiro. Não, não dá. Que horror, velho. O quê? Não dá? Você já fotografou? Eu já fotografei um tiro. Você acha que eu não conheço a história? Eu já fotografei um tiro de festim numa peça de teatro. E eu peguei a pólvora saindo, assim. E vou te falar. Pra você fazer isso, você tem que ligar um cabo no revólver, no disparador da câmera. Pra na hora que a pessoa disparar, a câmera disparar no mesmo milésimo de segundo. E você fez isso? E tinha um tiro só na peça e eu captei aquela... Ah, o seu não tinha o cabo? Não, não tinha não. O cabo era seu intestino, né? Como o cara falou aqui na hora. Era conexão intestinal. E era essa câmera aí, cara. De uma foto por cima. A Cyber Shot. A Cyber Shot. Fungando aqui. Desculpa aí, gente. Na fungada. Pode fungar, pode fungar. É, sinusite. Fungo é melhor do que... Ou você tem essa mania, né? Passou debaixo da igreja e um sinusite na cabeça dele. Eu peguei o... Nossa... E aí...